Férias 2019, estamos aqui em Maraguzi, na praia de Peroba. Deixa eu dar uma viradinha pra vocês, dar uma olhadinha. Eu vou puxar com a câmera pra ver se vocês conseguem ver o mar. O mar de Peroba. Olha que maravilha. Bem azulzinho, bem calmo. Agora a gente vai ver onde estão as crianças, né? É uma férias em família. Vamos lá. Pedro, dá um oi. Lara, dá um oi. Viram? Olha, você dá um zoom. Olha lá, termina aqui oi. E é isso. Muito bom.